O Bicampeão Olímpico, Olaf Tuft, conquistou a regata Head of the Cork, em Aviz. O norueguês, que já conta com seis presenças nos Jogos Olímpicos, não descarta voltar em Tóquio 2020. Melhores portugueses em prova, Pedro Fraga e Nuno Mendes, que estão de regresso ao trabalho conjunto no Double School Pesos Ligeiros. Depois da decepção Rio de Janeiro, agora é o Oriente que está no objetivo da dupla nacional. E sentimos alguma frustração, porque sentimos que tínhamos capacidade para estar lá e para disputar mais uns jogos. Por isso, estamos motivados para abraçar mais um ciclo olímpico e lutar por um lugar em Tóquio. Eu e o Pedro confirmámos que somos os dois melhores atletas em Portugal, no nosso escalão ligeiro. E pronto, o nosso objetivo já estipulado desde o início deste ciclo era tomarmos os dois e tentarmos a qualificação para Tóquio. Depois de dois ciclos fora dos Jogos, a Esgrima Nacional aposta no regresso também em Tóquio 2020. Nesta edição escutamos dois candidatos, os jovens atiradores José Charreau e José Bartissol. Os Jogos Olímpicos são um projeto de qualquer atleta que pratique a autocompetição. E é por isso que, fundamentalmente, nós trabalhamos todo esse percurso. O Mundo é um longo caminho, portanto, são quatro anos em que vou ter de trabalhar muito, mas é um dos meus objetivos. Pelo que quiser, tentar a prova de apuramento ou se a qualificação direta não conseguir. A elite do rem mundial voltou à barragem do Maranhão para mais uma edição da regata Head of the Cork. Prova disputada apenas em skiff, ou seja, embarcações monolugares. Os remadores enfrentaram um percurso de seis quilómetros, num palco histórico para o rem português, que este ano, por causa da chuva, vento e ondulação, foi especialmente difícil de conquistar. Vitória para uma lenda da modalidade. O norueguesa Laf Tuft conta já com seis presenças nos Jogos Olímpicos. Quatro medalhas na maior competição planetária, duas das quais de ouro. Ainda assim, faz questão de assinalar as dificuldades que teve para conquistar a vitória em 24 minutos 47 segundos, num pódio onde apenas marcaram presença remadores da Noruega. Hoje foi muito difícil, foi vento e fogo, então acho que todos lá tiveram um tempo muito difícil de subir, mas estou muito feliz, tive uma boa carreira, na verdade, um pouco surpreso de ter uma boa carreira, mas estou feliz. São muito difíceis condições para todos os atletas. Sim, acho que todos sofrem muito e ficaram fortes nas mãos, então nós não conseguimos sentir que estamos pegando os jorros, e isso realmente poderia ser um perigoso. Mas este é um curso que você conhece muito bem, duas ou três vezes por ano, você vem aqui? Sim, normalmente vem aqui uma vez antes de Natal e depois duas vezes durante fevereiro ou março, então este é o meu segundo curso de casa. Diz-nos porquê, porquê? Eu venho aqui porque meus bons amigos Luís e Pedro, que estão em cargo de Herdada de Cochia, eles construíram esse treinamento e hotel para nós, e este é o perfeito lugar para ir, e bons amigos, bons treinamentos, então estou feliz aqui. Bom, quatro medalhas na Olimpíada, seis presentes na Olimpíada, em Tóquio, o próximo objetivo. Vamos ver, estou mais jovem e mais jovem cada ano. Não, qual é o seu objetivo para Tóquio? Vamos ver, não decidi, oficialmente, se vou para Tóquio, mas eu acho que todo mundo que me conhece, sabe onde estou indo, então vamos ver se eu venho aqui em Tóquio e espero que eu esteja de boa forma. Melhores portugueses em prova, os suportinguistas Pedro Fraga e Nuno Mendes, oitavo e décimo classificados. Adiantam que, se as condições já eram adversas para os pesados, imagine-se para os pesos ligeiros. A dupla está de regresso ao trabalho conjunto, justamente no Double School Pesos Ligeiros. Depois da decepção da não presença no Rio de Janeiro, o foco está agora inteiramente nos Jogos do Oriente. Tóquio 2020 Foi muito complicado, está muito vento contra, para os ligeiros. É complicado, logo a seguir à largada, houve 4 ou 5 esquivistas pesados que me passaram e com o vento contra já é complicado, mas os barcos todos a fazer muita onda. Foi muito duro, foi muito duro. Foi difícil. Ainda por mais 6 quilómetros. Sim, foi 6 quilómetros, sempre contra o vento, ou se não está o vento lateral, ou o vento contra. Foi muito duro. Nós ainda, semana passada, ainda tivemos também 4 vezes 2 quilómetros na pista e agora este fim de semana, esta prova, é muito desgastante. Foi desgastante, com o vento contra. De toda a maneira, estamos no arranque da temporada de verão. Como está o pé de fraga? Estou bem. Nós agora terminamos, digamos, a bateria toda de testes da frição para a seleção. Consegui o objetivo, que era, pronto, ganhar todo o controle, quer no ergómetro, quer na água, em ambas as distâncias. E agora estou focado no double school, com o Nuno, ele também ficou em segundo na maioria dos testes. E acho que vamos fazer a dupla e que vamos, para a semana, preparar já a prova, as regatas internacionais no double school. Ou seja, a dupla pé de fraga, Nuno Mendes, que acabou por ser interrompida no passado, volta a ser a aposta para o ciclo olímpico. Sim, a aposta individual passa sempre por um barco olímpico. Nos outros ciclos havia ainda a opção de um 400 ligeiro. Neste ciclo, que agora para Tóquio já saíram as grelhas e o Comitê Olímpico Internacional também já definiu quais são os barcos que fazem parte do programa olímpico, que é só o double neste momento. E, pronto, apesar de, em 2015, fiz algumas provas que não fiz com o Nuno, fiz com outros atletas, com o Nuno Coelho, mas o nosso foco sempre foi participar no double school. E, infelizmente, no Rio não conseguimos, fomos até à última oportunidade que tivemos, que não conseguimos, caímos a dois lugares de qualificar, mas... E sentimos alguma frustração porque sentimos que tínhamos capacidade para estar lá e para disputar mais uns jogos. Por isso, estamos motivados para abraçar mais um ciclo olímpico e lutar por um lugar em Tóquio. Ou seja, já o pensamento, o foco totalmente em Tóquio 2020? Sim, quando nesta fase inicial tem que ser, porque o caminho, apesar de ser difícil e longo, entre aspas, passa tudo muito rápido, mas se queremos tornar as coisas um bocadinho mais fáceis, temos que ter resultados a curto prazo para conseguir apoio quer do Comitê Olímpico, quer de outras instituições, para atingirmos o objetivo. E sem resultados não temos apoio, por isso temos que lutar já a curto prazo por andar lá no meio da elite e disputar uma classificação que nos permita integração em projetos com mais condições para nós. Isto hoje não foi muito fácil porque as condições estavam um bocadinho difíceis, estávamos evento contra, foi uma prova muito dura, contra remadoras bastante pesadas e mais fortes que nós, acho que pronto, acaba por ser um bocadinho mais vantajoso para eles, com estas condições, mas pronto, esta prova é sempre uma prova engraçada e gira de se fazer, o local é brutal, só que hoje, por acaso, as condições não foram as melhores. Condições naturalmente hoje muito, muito adversas, mas não deixa de ser fantástico poder termos aqui em Portugal, vocês estão habituados a ter muito contacto com a elite lá fora, mas ter a elite aqui no nosso palco. Sim, sim, já é habitual aqui em Avis estarmos sempre com equipas de fora, não é? É um sítio bastante procurado pelas seleções do norte da Europa, que nesta altura visitam-nos aqui para fazerem a sua preparação, e sim, é ótimo recebermos aqui em Portugal estes atletas de nível mundial e podermos competir contra eles aqui na nossa casa. E agora, o trabalho conjunto da dupla double school, dupla olímpica, que quer voltar a ser olímpica em Tóquio, como é que está? Estamos a três anos ainda, naturalmente, mas como é que está o trabalho? Sim, para já, pronto, nós tivemos a avaliação para a equipa nacional na semana passada, eu e o Pedro confirmámos que somos os dois melhores atletas em Portugal, no nosso escalão ligeiro, e pronto, o nosso objetivo já estipulado desde o início deste ciclo era remarmos os dois e tentarmos a qualificação para Tóquio, e é nisso que estamos focados, passo a passo, temos o campeonato da Europa este ano, o campeonato do mundo, e queremos já garantir resultados que nos integrem no projeto olímpico e que depois nos deem algum conforto a nível financeiro para a nossa preparação. Ou seja, afastar alguma moça que possa ter existido pela não presença no Rio de Janeiro? Sim, sim, sem dúvida. A não participação nos jogos acabou por nos deixar um bocado fragilizados em termos de financiamento, e a Federação também não passa por um momento muito estável em nível financeiro, e então nós queremos garantir mesmo agora resultados que nos integrem nesse projeto e consigamos mais apoio para seguirmos rumo ao Tóquio. E já voltamos ao Remo e à regata internacional Head of the Cork, realizada em Avis, na Barragem do Maranhão. Já fico também a saber que depois de dois ciclos fora dos jogos, a Esgrima Nacional também aposta no regresso em Tóquio 2020. Nesta edição escutamos dois candidatos, os jovens atiradores José Charreu e José Bartiçol. Os Jogos Olímpicos são um projeto de qualquer atleta que pratica a autocompetição, e é por isso que fundamentalmente nós trabalhamos todo esse percurso. Ainda é um longo caminho, são quatro anos em que vou ter de trabalhar muito, mas é um dos meus objetivos. É tentar a prova de apuramento, ou se a qualificação direta não conseguir. A reportagem mais à frente na edição. E voltamos à regata Head of the Cork. Agora o setor feminino. Vantagem para a germânica Leonie Pless, no tempo de 27 minutos 59 segundos. Sim, foram em condições muito difíceis, muito vento e muito fria, muito vento, e foi muito difícil de jogar. E as jovens estavam brancando para o primeiro quilômetro, e sim, foi uma corrida, mas eu estava muito em frente das outras meninas, então foi melhor para jogar para mim, em uma posição confortável. Essa foi a sua primeira corrida, na Head of the Cork, mas essa é uma corrida que você conhece muito bem, porque você treinou muito aqui, é isso certo? Sim, nós treinamos aqui desde 2011. Eu fui a primeira vez aqui com Marcel Hacker e meu coach, ele também está aqui, Ralf Heumann, e é uma boa terra aqui, você pode rodar em três diferentes lugares, e é muito bom. Normalmente o weather é muito bom no março, mas esse ano não foi tão bom, por causa do vento, mas é um lugar muito bonito e eu gostaria de rodar aqui e estar aqui. Melhor portuguesa no setor feminino, Joana Branco. A remadora do Sport Club do Porto foi quinta classificada, no tempo de 30 minutos, 28. Foi uma prova difícil, no início consegui apanhar o rio um bocadinho melhor e isso a foi bem, só que depois quis jogar um bocadinho com o rumo e em vez de fazer um bom rumo fiz pior e perdi muito andamento e fiquei para trás. Aqui uma prova muito diferente da pista mais tradicional. Sim, uma prova de 6 km, nós ao longo do ano já fizemos algumas provas de 6 km, algumas aqui, mas nenhuma delas passamos a ponte e é sempre engraçado. E aqui hoje, condições especialmente difíceis, apesar de ser um palco de referência para o treino dos rumadores internacionais, hoje quase tudo contra o vosso trabalho. Claro, aqui quando dá o vento já sabemos que fica um bocado complicado e dando o vento e competindo com pessoas que são mais pesadas que nós, ficamos sempre um bocadinho mais a desfavor e hoje isso notamos bem essa dificuldade. E a fechar também as declarações do Presidente Federativo Luís Arens Teixeira. A edição de 2017 da Head of the Cork foi a que reuniu não o maior, mas o melhor lote de rumadores internacionais. Este ano foi o ano com menos participantes, 35, 37, mas com melhor qualidade. Não havia atletas lentes, era a elite das elites e de facto começa a ser interessante termos este conjunto de atletas. Tínhamos hoje aqui 3 medalhados nos Jogos Olímpicos, tínhamos o Olaf Tuft que tem 6 presenças olímpicas, 4 medalhas em jogos, duas delas de ouro. Portanto este foi o primeiro ano a seguir aos Jogos e agora até 2020 todas as edições vão com certeza melhorar e termos mais gente e que o tempo ajude também. E justamente hoje, condições especialmente difíceis para a prática da modalidade, quase tudo contra. Sim, tivemos o inverno que não existiu, que foi verão, agora chegou a primavera e temos o inverno. Mas os atletas, estes atletas são assim, estava igual para todos, estava duro para todos, evento contra para todos, mas faz parte, quem tem desportos de água e está sujeito a isto. Portanto, também não é nada de extraordinário, não teve muito bom, também não teve horrível, mas faz parte que o reme é assim. Estamos aqui ao pé do palco da prova, mas este é também um palco de referência para a elite do reme internacional que muito assiduamente aqui vem estagiar, ou seja, avisa aqui com condições muito especiais para a prática da modalidade. Sim, é uma barragem que já há desde a década de 70, que inclusive a clubes de Lisboa utilizam bastante. Nos últimos anos, nos últimos 10 anos, muitos atletas internacionais vêm para cá e é também por isso que esta prova existe. Esta prova surgiu um bocadinho, os atletas vinham vindo, vinham vindo e às tantas começavam a competir uns contra os outros, então começou-se a criar esta prova. E junta-se essa prova no final dos estágios deles, faz sempre este evento e agora um belíssimo jantar, também faz parte, de vez em quando, de beber uma cerveja juntos, também num espírito social muito interessante. E agora, a esgrima. O Circuito Juvenil Jovens Mosqueteiros passou por Sintra. Para na posição de juiz, fomos encontrar dois jovens atiradores que querem protagonizar o regresso da esgrima nacional aos Jogos Olímpicos. A última presença, recordamos, foi em Pequim 2008, com Débora Nogueira a cair na primeira ronda de florete e Joaquim Videira na segunda ronda de espada. Para Tóquio 2020, são vários os jovens que se começam a chegar à frente. Os casos de José Charreu em florete e do José Bartiçola em espada. No Circuito Juvenil Jovens Mosqueteiros, experimentaram uma posição diferente. A sequência do curso de juiz que realizaram foram para o lado fora da pista. Sim, acho que é importante ter um bocado a perspectiva dos dois lados. É importante, por um lado, como atirador, perceber que às vezes as coisas não são tão fáceis como nós em cima da pista temos a noção. Porque às vezes há uma visão dentro da pista e de fora a outra. E como árbitro também perceber às vezes as dificuldades que temos em perceber bem as coisas e a atenção com que temos de estar. Ou seja, tens aqui a hipótese de comprovar que não é assim tão fácil a juizar quanto isso, não é? E por vezes existem aqueles diferentes entre o atirador e o juiz e aqui acabas por compreender melhor quem está do lado fora da pista a juizar? Sim, exatamente, é isso. Às vezes não... Claro que quando há erros, quando há erros não é por mal que eles acontecem. É mesmo porque é a nossa perspectiva da ação que aconteceu e essa perspectiva é o que nós vamos analisar. E nós arbitramos tendo em conta o que vimos e às vezes o que vemos não é o que aconteceu de facto. Mas pronto, se foi o que nós estamos a ver no momento, é o que nós ajuizamos. Vamos então passar para a tua carreira de atirador. Estamos aqui no início de mais um ciclo olímpico. Tóquio, é um desejo, é um objetivo para ti? São jogos olímpicos, não é? É sempre um desejo, mas há que trabalhar e há que também ter o projeto. Desde os Jogos Olímpicos são um projeto de qualquer atleta que pratique a auto-competição. E é para isso que fundamentalmente nós trabalhamos todo esse percurso. Tóquio não é fácil, mas não é impossível. Se trabalhar, se estiver ao mais alto nível, quando for preciso estar ao mais alto nível. E pronto, principalmente é trabalhar o máximo possível. Às vezes não é fácil conciliar a vida de estudante com a vida de atleta, mas tem de ser e vamos tentar. E a tua condição física neste momento? Estou bem fisicamente neste momento. Tenho estado a trabalhar, tenho estado a treinar. Pronto, estou bem. 2016, acaba por nos trazer também o teu, porventura, o teu melhor resultado de sempre. O 19º posto no Mundial de Juniors realizado em França. Como é que recordas essa prova? É sempre a esgrima e qualquer desporto. Os bons resultados, é ótimo fazer um bom resultado, mas no momento nós queremos sempre mais. Claro que foi um excelente resultado, mas ficamos sempre com um bocadinho daquela noção que podia ter havido mais, podia ter corrido de outra maneira, podia ter corrido de pior maneira. Mas há sempre aqueles momentos em que estivemos menos bem e começamos a pensar, se estive menos bem, o que é que aconteceria se estivesse melhor? Mas pronto, foi um ótimo resultado, fiquei muito feliz com esse resultado. Mas essa análise que tu acabas de fazer também ajuda a motivar para o ciclo que aí vem? Claro. Claro que nós queremos sempre melhorar o que nós próprios fizemos e queremos sempre ser melhores, não é? E é para isso que trabalhamos. Portanto, agora com o fim deste último ciclo olímpico e o começo deste novo, estou sinto-me bastante divado e é uma coisa em que vou apostar neste novo ciclo até Tóquio. Ainda é um longo caminho, portanto são quatro anos em que vou ter de trabalhar muito, mas é um dos meus objetivos. Pelo menos é tentar a prova de apuramento ou se a qualificação direta não conseguir. A última temporada não correu completamente de feição como tu querias. O que é que é necessário emendar agora? A verdade é que a época passada não correu particularmente bem. Não consegui cumprir aqueles objetivos que tínhamos estipulado. No Campeonato Nacional de Séniores perdi para o meu colega de equipa. Portanto, fiquei no terceiro lugar. Era uma prova que eu queria, era o título que eu queria conseguir pela primeira vez. O Campeonato da Europa e o Campeonato do Mundo também não correram de feição, mas acho que este ano tem que melhorar um bocado a maturidade em pista. Não cometer erros, às vezes não é tanto técnicos, é mais na cabeça, psicológicos, jogar mais com isso, jogar mais com a cabeça. E nesse sentido, contas com o apoio de excelência, o último claretista masculino nacional a estar presente nos Jogos Olímpicos. Falamos do João Gomes, integras à Academia de Esgrima do João Gomes. Como é que tem sido o trabalho com o João? Desde cedo, comecei a esgrima com o João Gomes e tem sido o meu treinador até hoje. Foi realmente um grande modelo como atleta, teve uma grande carreira e isso ajuda-nos com o seu exemplo. É um treinador muito atento aos detalhes e bastante exigente. Acho que tem todas as capacidades para me dar o apoio neste novo ciclo. Olha, e aqui hoje um papel completamente diferente. Sei que o que tu gostas essencialmente é estar na pista, mas estar aqui no lado do juiz ajuda a compreender os juízes que estão nas tuas próprias provas ou não? Ajuda a compreender um pouco melhor, porventura, algumas atitudes deles? É verdade. Hoje estou eu com o papel um bocado ingrato de árbitro, que às vezes as coisas não correm muito bem. Não, mas é uma coisa que gosto, gosto de fazer. E gosto de participar nestas provas também nas camadas mais jovens, poder arbitrar e apoiar alguns atletas que estão agora a começar. E acho que isso na posição de árbitro é uma coisa que se pode fazer. E é uma coisa que também me dá prazer e gosto do ambiente. Acabas por ajudar também ao estímulo das grimas junto destes atiradores mais novos. Também sentes esse papel, essa função, essa missão? Acho que sim. Muitos destes atletas as conhecem. Já me viram jogar. Portanto, estabelece sempre uma relação entre eles. Ou seja, também és uma referência já para eles. Exato. Com alguns, acho que isso também é bom. E eu tento sempre ajudar no que for possível e dar às vezes algumas indicações no final de um assalto. Se vir que o atleta cometeu alguns erros, que são, porventura, um bocado amadores. Mas acho que ainda é perigo. As modalidades ficam por aqui. Até à próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho